A Família dos Buscardos Quero desejar que ganham muita saúde, muita sorte na vida, desejo felicidade, beijo para toda a família, aos meus tardos vou cantar. É uma família unida, ajudam-se uns aos outros, quando algo que necessita, com todos podem contar, para a família dos Buscardos desejo felicidade, aos Buscardos vou cantar. Todos vão cantar, viva os Buscardos, pois não há igual. Todos vão cantar, viva os Buscardos, pois não há igual. Música A Família dos Buscardos Quero desejar que ganham muita saúde, muita sorte na vida, desejo felicidade, beijo para toda a família, aos meus tardos vou cantar. É uma família unida, ajudam-se uns aos outros, quando algo que necessita, com todos podem contar, a família dos Buscardos desejo felicidade, aos meus tardos vou cantar. Música Todos vão cantar, viva os Buscardos, pois não há igual. Música Todos vão cantar, viva os Buscardos, pois não há igual. Música Todos vão cantar, viva os Buscardos, pois não há igual. Todos vão cantar, viva os Buscardos, pois não há igual. Música 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 Viva as festas dos Buscardos! Música